Olá! Hoje a gente começa um novo livro, o livro de Tobias. Eu quero já explicar para você que esse é um livro maravilhoso. É uma das peças mais lindas de toda a tradição judaica. Por que é lindo? Porque este livro de Tobias é praticamente um romance sobre a providência divina. Deus que está sempre próximo de nós, junto com seus anjos. É um livro maravilhoso, maravilhoso. Ele é considerado, né, considerado pela sua beleza, pelo seu desenrolar, como eu disse para você, como uma das peças mais lindas de toda a literatura judaica. É importante você lembrar o seguinte, este livro, o livro de Tobias, é chamado livro deuterocanônico. O que é deuterocanônico? Você sabe que a Bíblia foi composta com todos os livros, né, o cânon da Bíblia, a lista dos livros da Bíblia foi composta, mas os protestantes tiraram sete livros da Bíblia, tiraram sete livros. E um dos livros que os protestantes tiraram, durante a chamada Reforma Protestante, foi o livro de Tobias. Eles julgaram o livro não inspirado, ou então, porque o livro que fazia parte, junto com os outros seis, que não era considerado em outros cânones. Os livros que foram tirados é Judite, Macabeus, Sabedoria, Eclesiástica, Tobias e Baruc, dois livros de Macabeus, dois livros de Macabeus. Então, esses livros, esses livros, eles foram tirados. Por isso que a Bíblia Protestante, a Bíblia Evangélica, ela tem sete livros a menos, sete livros a menos, né, e a Bíblia Católica, ela tem toda, ela é completa com setenta e três livros. É bom você saber, porque, na verdade, não há porquê ter tirado esse livro de Tobias, que é um dos livros mais lindos, né, admirados na literatura judaica, e trazendo aqui, sobretudo, uma história e uma certeza da providência divina. É uma narração muito antiga, muito antiga, né, e tem um valor muito grande dentro do judaísmo. É isso que eu queria lembrar, é um valor muito grande, não só para dentro do judaísmo, como para a história de Israel. Então, é um livro muito, muito fabuloso mesmo. Para você ver o valor desse livro, em Qumran, Qumran é aquela, ali perto do Mar Morto, que nos anos 50, 40, 50, foram encontrados ali os chamados manuscritos do Mar Morto, muitos textos de mais de 3 mil anos que estavam ali guardados, e textos antiquíssimos, 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 e foram encontrados fragmentos, fragmentos do livro de Tobias. Isso mostra para a gente o quanto o livro de Tobias era estimado e valorizado, valorizado entre os judeus. É uma coisa interessante, é um livro inspirado, mas a gente não pode afirmar se trata de uma história real. Aí vem uma discussão. Há estudiosos, exegetas, que dizem que trata-se de um romance para passar uma verdade sobre a presença de Deus e a sua providência. Há outros estudiosos que dizem que é uma história real, o livro é baseado numa história real, dado o número enorme de datas, de detalhes que o livro traz. Então, aí fica, provavelmente, eu acredito, tratar-se de uma história real, uma história real, claro, com vários elementos de um romance, trazendo uma verdade sobre a presença e o amor de Deus. Eu acredito tratar-se de uma história real, que, justamente, corroborando o estudo de vários especialistas, que dizem que, pela riqueza de detalhes, é realmente uma história fundamentada. Mas o que importa é que este livro é um livro inspirado por Deus para nos trazer um ensinamento muito, muito, muito profundo. Esse livro é considerado um livro sapiencial, sapiencial. Sapiencial, o Salmo é um livro sapiencial, o Jó é um livro sapiencial, aqueles livros que nos trazem sabedorias, um livro que tem a finalidade de transmitir ensinamentos. Por exemplo, o livro de Provérbios é um livro sapiencial. Então, o livro de Tobias tem este objetivo, este propósito de nos trazer ensinamentos, tá bom? E é muito interessante, só para que a gente entenda. O livro conta o quê? O livro conta a história de duas famílias judaicas. Duas famílias judaicas. Uma está em Nínive. Onde é que fica Nínive hoje? Hoje, 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 Nínive. Nínive hoje seria o atual Iraque. Nínive é uma cidade do reino da Assíria. Assíria, naquela época. Hoje é o Iraque. Hoje é o Iraque. Então, uma família está em Nínive. Nínive, ou seja, provavelmente, é uma família que foi deportada. Você sabe que, quando nós estudamos o Reino do Norte e o Reino do Sul, no livro dos seis, o Reino do Norte, as dez tribos que compunham o Reino de Israel, o Reino do Norte, foram todas levadas para a Assíria e dispersadas na Assíria. Então, aqui conta a história de uma família judaica que se encontrava em Nínive. Provavelmente, tinha vindo lá do Reino do Norte e estava morando em Nínive. E uma outra família em Ekbatana. Ekbatana o que é? Ekbatana é o atual Irã, então na Pérsia. Então, também uma família deportada. Era uma família judaica que foi deportada. Você sabe que os reinos que nós já estudamos ali, os impérios, teve o Império Assírio, teve o Império Babilônico, teve o Império Persa. Então, com certeza, famílias judaicas que foram deportadas. Uma estava em Nínive, no Reino da Assíria, que foi o antigo Reino da Assíria, hoje é o Iraque. Outra em Ekbatana, na Pérsia, hoje é o Irã. E estavam ali. E essas famílias, nós temos ali Tobit, que é o chefe da família de Nínive. Tobit. 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 Ele tem um filho que chama Tobias. Tobias. Então, o pai chama Tobit. e o filho chama Tobias. Essa família, Tobit, será protegido pelo anjo Rafael. Rafael é uma expressão em hebraico que significa Deus cura. Então, está vendo? Está vendo como o livro traz para a gente uma verdade? Ou seja, a presença amorosa de Deus. E aqui é a presença amorosa de Deus que cura. Tobias, ele vai se casar com Sara. Quem é Sara? Sara é lá da família de Ekbatana, lá do Irã. E a Sara é sua prima. A Sara é sua prima, né? E ela mora em Ekbatana. O resto da história, como nós vamos ficar sabendo? Ah, não. O resto nós vamos ler. Um livro maravilhoso, maravilhoso, como eu disse para você, que vai trazer para a gente vários ensinamentos. Mas o maior ensinamento de todos eles será a providência divina. Deus que não nos desampara. Vamos ler? Então, vamos ler o primeiro capítulo do livro de Tobias. Tobit, da tribo e da cidade de Nefitali, situada na Galileia Superior, acima de Inaasson, atrás do caminho do ocidente, tendo à esquerda a cidade de Sefete, foi levado para o cativeiro no tempo de Salmanazar, rei dos assírios. Embora cativo, ele não abandonou o caminho da verdade. Tudo aquilo que podia dispor distribuía cada dia a seus irmãos de raça, que partilhavam com ele sua sorte de cativo. Embora fosse ele o mais jovem da tribo de Nefitali, seu proceder nada tinha de poeril. Por isso, enquanto todos eles iam adorar os bezerros de ouro que o rei de Israel, Jeroboão, tinha feito, só ele fugia da companhia de todos e dirigia-se ao templo do Senhor em Jerusalém, onde adorava o Senhor Deus de Israel, oferecendo fielmente as primícias e os dízimos de todos os seus bens. De três em três anos, dava aos prosélitos e aos estrangeiros todo o seu dízimo. Esta e outras práticas semelhantes da lei de Deus, tinha observado desde a sua infância. Quando se tornou adulto, desposou uma mulher de sua tribo, chamada Ana, da qual teve um filho a quem deu o nome de Tobias. Ensinou-lhe desde a sua mais tenra idade a temer a Deus e a se abster de todo o pecado. Desse modo, quando chegou com sua mulher e seu filho como cativo no meio de sua tribo, a cidade de Nínive, embora todos os outros comessem dos alimentos dos pagãos, guardou sua alma pura e jamais contraiu mancha alguma com seus alimentos. E porque ele conservava todo o seu coração à lembrança de Deus, Deus tornou-o simpático ao rei Salmanazar, que o autorizou a ir aonde quisesse a fazer o que quer que lhe agradasse. Ele ia, pois, visitar todos os deportados e dava-lhes conselhos salutares. Foi um dia a Rajés, cidade da média, com dez talentos de prata, que o rei lhe tinha dado. Essa cidade de Rajés hoje é Teirã, capital do Irã. Encontrando entre a multidão dos seus compatriotas um homem de sua tribo chamado Gabael, o que se achava em dificuldade, deu-lhe a sobredita quantia de prata mediante um recibo. Passou o tempo, Salmanazar morreu e Senaquerib, seu filho, sucedeu-lhe no trono. Ora, Senaquerib odiava os israelitas. Tobite ia diariamente visitar toda a sua parentela, consolava e distribuía dos seus bens a cada um segundo as suas posses, alimentava os famintos, vestia os nus e, como a solicitou de toda particular, sepultava os defuntos e os que tinham sido mortos. Quando o rei Senaquerib, fugindo da Judéia ao castigo com que Deus oferira por suas blasfêmias, mandou assassinar na sua ira um grande número de israelitas, Tobite sepultou os seus cadáveres. Denunciaram-no ao rei que o mandou matar e confiscou todos os seus bens. Tobite, porém, despojado de tudo, fugiu com seu filho e sua mulher e, como tinha muitos amigos, conseguiu permanecer oculto. Ora, 45 dias depois, o rei foi assassinado por seus filhos e Tobite voltou para sua casa e foram-lhe restituídos todos os seus bens. Muito bem, o que nós temos aqui? Uma apresentação desse nosso grande amigo Tobite. É isso mesmo, Tobite. Tobite é um homem bom, justo. E aqui nós temos uma retomada aqui daquilo que nós já estudamos. Olha como é importante a gente estudar a Bíblia do começo até o fim. Olha que importante. Lembra quando nós estudamos sobre a composição do Reino do Norte, o Reino do Sul? O Reino do Norte ficou as dez tribos que teve o nome de Israel. Começou o Reino do Norte com Jeroboão e ficou o Reino do Sul somente com as duas tribos, Judá e Benjamim. Está tudo certo. Onde é que ficava Jerusalém? No Reino do Sul, no Reino de Judá. E aí o Reino do Norte começou a ter lugares onde eles tinham santuários. Isso era muito condenado pelo povo, condenável pelo povo, dizendo o seguinte, o único santuário, o único templo que nós temos é em Jerusalém. Mas no Reino do Norte nós tínhamos vários lugares de cultos, vários lugares. E o Reino do Norte era um pessoal que não era tão fiel, misturava muito suas práticas religiosas com as dos estrangeiros. Muito bem. Tobit nasceu ali, em Neftali. Neftali está bem no norte. Neftali está bem no norte. Ali, Neftali, como todo o Reino do Norte, eles não tinham práticas severas e totalmente fiéis a Deus. E aí o próprio Tobit falava, não, não está certo. O único lugar de adoração é Jerusalém. O único templo é Jerusalém. Eu não posso ficar apresentando oferendas, sacrifícios, para esses cultos que se misturam a outros cultos aqui no Reino do Norte. Então, o livro conta que mesmo ele jovem, o Tobit saía lá de Neftali e ia até Jerusalém apresentar seus sacrifícios. Não se curvava, não se curvava às práticas do Reino do Norte de ter e ir aos santuários que eles tinham ali e nem de oferecer nos cultos que eram misturados com os cultos dos pagãos o seu sacrifício. Então, o que o livro está falando? Um homem fiel, justo. Ele, então, ele se casa com Ana. Vem a deportação do Reino do Norte, do povo do Reino do Norte, que o rei Salmanazar levou todo mundo, todo mundo para o cativeiro da Assíria. Não é cativeiro da Babilônia, você já estudou comigo. Cativeiro da Assíria. Todo mundo foi lá. O rei Salmanazar espalhou todos os israelitas por toda a Assíria. Por que ele não juntou todos os israelitas no mesmo lugar? Porque senão eles ficariam fortes. Então, ele espalha todos os israelitas e as tribos se perdem. Mas Tobit continua fiel a Deus. Fiel a Deus. Com Ana, ele tem um filho chamado Tobias. Tobias continua fiel a Deus. Acontece que o Tobit, ele ganha as graças do rei. O rei gosta dele e tal. E ele vai onde quiser. E ele era um tipo animador do seu povo. O povo israelita estava todo disperso. E o Tobit ia lá, animava, falava, conversava e tal. Quando o Salmanazar morre e entra o Senaquerib, Senaquerib nós já estudamos também. Era um rei terrível que fez muito mal aos israelitas. Como ele tinha tomado todo o Reino do Norte, ele mandava ali no Reino do Norte. Muito bem, olha o que acontece. Nesse momento, o Tobit, a sua mulher Ana e o filho Tobias, eles já estão vivendo em Nínive, que é uma grande cidade do Reino Assírio. Eles já estão vivendo ali. Nínive, uma grande cidade do Reino Assírio. Eles vão... Quando muda o rei, o Senaquerib, o Senaquerib começa a fazer barbaridades. E vê que o Tobit é um homem bom, justo e que veste os nus, cuida de quem está com fome e enterra os mortos. O livro diz que, pelo fato de ele ter enterrado os mortos que Senaquerib mandou matar, o Senaquerib jurou de morte a Tobit, que fugiu com sua mulher Ana e seu filho Tobias. passado algum tempo, o Senaquerib é morto, isso a gente sabe, morto pelos seus filhos. E aí, o Tobit com a sua mulher Ana e o Tobias voltam e restituem todos os seus bens. Ok? O que nós vimos nesse capítulo? Um homem bom, justo, protegido por Deus. Presta atenção, presta atenção, que neste livro de Tobias, você vai ver do começo ao fim, o quê? A providência divina. Você vai ver o seguinte, eles enfrentando dificuldades, doenças, sofrimento, mas Deus sempre vem e protege. É a história da minha vida, é a história da sua vida. Passamos por momentos difíceis, dores, sofrimentos, mas Deus está ali pronto a nos socorrer. Bom, vem aqui. Versículo 2. Foi levado para o cativeiro no tempo de Salmanazar, rei dos assentos. Embora cativo, ele não abandonou o caminho da verdade. O que significa não abandonar o caminho da verdade? Isso aqui é interessante. Não abandonar, era um cuidado muito grande que os israelitas tinham em não abandonar os seus costumes. Por exemplo, eles evitavam casamentos mistos, mesmo no cativeiro. Eles se abstinham dos alimentos dos pagãos. Era muito difícil, mas eles continuavam dando esmolas e enterrando os mortos, que é uma das práticas da caridade, do amor e tal. Aliás, dar esmola, vestir o nu, dar comida, enterrar os mortos, continua sendo para nós ainda, continuam sendo obras de misericórdia. Enterrar os mortos é algo muito sério. Eu vou explicar depois, porque é muito importante para um judeu não deixar um irmão seu morto sem sepultura. E foi isso justamente que levou o Tobit a ser procurado pelo rei Sennacherib para que ele fosse morto. Tá bom? Vem cá, versículo 7. Vem cá no versículo 7. De três em três anos, dava aos prosélitos e aos estrangeiros todo o seu dízimo. Essas e outras práticas semelhantes da lei de Deus, tinham observado desde a sua infância. Muito bem. Essa prática dos três dízimos, ou de três em três anos, isso está em Deuteronômio, capítulo 14. Capítulo 14 de Deuteronômio fala direitinho dessas práticas dos três dízimos dados de três em três anos. E é importante lembrar isso, porque ele, mesmo estando no cativeiro, era um homem que mantinha-se ligado à lei de Deus e cumpria a lei de Deus. Tá bom? Versículo 10. Vem cá comigo. Ensinou-lhe desde a sua mais tenra idade a temer a Deus e abster-se de todo o pecado. Deste modo, quando chegou com sua mulher e seu filho como cativo no meio da sua tribo à cidade de Níneve, embora todos os outros comessem os alimentos dos pagãos, guardou sua alma pura e jamais contraiu a mancha alguma com seus alimentos. Como eu disse para você, a observância da proibição dos alimentos é um critério de fidelidade. Naquela época, entre os cativos, mesmo os cativos da Babilônia e os cativos do Império Assírio, você, um judeu, um israelita, lá no cativeiro, você manter-se íntegro, não comendo os alimentos dos pagãos, era um sinal, um sinal de fidelidade. Os outros falavam, é, realmente é aquele homem fiel, era um sinal de fidelidade. Tá bom? Vem cá comigo agora no capítulo 17. Encontrando-se entre a multidão dos seus compatriotas, um homem de sua tribo chamado Gabael, qual achava em dificuldade, deu-lhe a sobredita quantia de prata, mediante Jesus. Passou um tempo, e Samanaza morreu, Senaqueribu, seu filho, seu dedo de um ano. Ora, Senaqueribu, diabos israelitas. Tobit ia diariamente visitar toda a sua parentada, consolava, distribuía os seus bens, cada um segundo suas passas. Aqui que eu quero dizer para você, onde que está aqui. sepultava os defuntos e os que tinham sido mortos. Muito bem. O fato do Tobit sepultar os defuntos, daqueles que Senaqueribu tinha morto, acendeu a fúria e a ira de Senaqueribu contra Tobit. Mas, esse gesto de dar sepultura é muito importante para o judeu. Por quê? Ficar sem sepultura, presta atenção, ficar sem sepultura era a pior das maldições. Portanto, enterrar os mortos era um dever sagrado. Você lembra quando Jesus foi tirado da cruz? Qual foi a primeira preocupação? Onde nós vamos enterrar? Porque ficar sem a sepultura era a pior de todas as maldições. Tanto é que José de Arimateia, com um gesto bonito, com um gesto de sagrado, ele diz, não, enterra no meu sepulcro. Você dar sepultura aos mortos era um dever sagrado que mostrava que você realmente cumpria a lei. Não enterrar os mortos era um dos piores pecados. querendo lembrar você que continua sendo hoje para nós. Uma das obras de misericórdia dos cristãos é enterrar os mortos. Sabia disso? Você deve perguntar, mas, meu Deus, eu não sou coveiro, como eu vou enterrar os mortos? Não. Hoje, para nós, enterrar os mortos significa ser solidário na hora da morte. por isso, ir ao velório é algo muito importante. Velório não é questão, ah, eu não gosto de velório. Não existe essa história, não. É dever sagrado do cristão. Por quê? Porque quando eu vou ao velório, eu me solidarizo, eu estou do lado, eu sou a força da pessoa. Tá bom? Então, esse dever sagrado que a Bíblia coloca para a gente de enterrar os mortos, hoje nós vivemos a partir da nossa realidade como participar da dor e sustentar a pessoa no luto com a nossa presença. Ir ao velório, ir ao cemitério, tudo isso. Isso é um dever sagrado. Tá bom? Só para lembrar você que a Bíblia fala para a gente jamais um judeu deveria deixar alguém sem sepultura. E logo que uma pessoa morresse, a primeira coisa que ele fazia era organizar a sepultura. Senaquerib havia mandado matar muita gente e deixado espalhado. Tobit, como um judeu fiel, ele não poderia deixar os seus irmãos sem uma sepultura e vai enterrando todos os mortos. E isso deixa Senaquerib muito chateado, com muito ódio no coração e manda matar Tobit. Não consegue porque Tobit e sua família fogem. Senaquerib morre e Tobit volta. O que vai acontecer na próxima, daqui a, nos próximos dias, você vai ver no próximo capítulo. Tá bom? Não se esqueça nunca que o livro de Tobias é o livro da providência divina. Et crucem domini, fugi de partes adversas. Viti teleo detribuda, radiques david. Aleluia! Tchau! 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 Tchau!